Música 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 Você vai pagar! Música Venha irmã Vamos derrotar este mestiço juntas Música 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 Vamos queridos Se dor é o que ele nos dá, dor é o que ele vai receber. Vou dar um jeito nele. Chega! Eu mesma vou matar você. Venha, irmã. Vamos derrotar este mestiço juntas. Não há porquê mantê-lo, filho. Ele deve morrer. Vou enviar este mortal para Ares. Não nos vai tolerar isso? Não há porquê mantê-lo. 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 Você vai voltar. Morte primeiro. Eu deve ter feito isso há porquê mantê-lo. Não há porquê mantê-lo. Antes que eu não há porquê mantê-lo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.